O que eu sempre achei estranho em escola, na vida, é o que? É hierarquia, sabe? Então o que acontece? E hierarquia é uma coisa imposta, eu sou professor, você é o aluno, né? É sempre assim, hierarquia já é uma coisa opressora por natureza, né? É uma relação de poder, né? Eu sempre, desde cedo, decidi tirar a hierarquia, porque se você tira a hierarquia, sobra o que? O respeito. E o maior medo das pessoas de tirar a hierarquia é falar assim, meu, se eu tirar isso, as pessoas não vão me respeitar, né? Tem que, e não, pelo contrário, por exemplo, eu sempre andei lá no meio dos alunos, sempre estava junto, eu nunca fui desrespeitado, sabe? Nunca que um aluno depois chegou numa aula, a gente tomava uma cerveja lá, tocava junto, nunca que um aluno chegou numa aula e falava, sabe? Falando, me dando tapa na cabeça, ou me desrespeitando, me tratando, igual a gente, porque era muito claro, porque a questão, na sala de aula, a seriedade não era porque eu era o professor, era a seriedade em relação à música. Sim. O chefe ali era a música, então todo mundo chegava na sala de aula, todo mundo sério, porque a música é uma coisa séria, né? E sem essa hierarquia, né? E eu vi que, assim, a minha vida começou a funcionar muito, assim, e ser muito próspera em todos os sentidos, né? Quando eu retirei essa coisa da hierarquia, porque daí o respeito, é que nem eu falo assim, o respeito é igual a velocidade da luz, né? É a mesma em qualquer direção. Sim. Então, e o professor é isso. Para mim, a concepção que eu tenho de professor, é que o professor é alguém num momento de vida que pode ajudar alguém que está em outro momento, que quer chegar nesse momento. São momentos diferentes. Se você tirar essa coisa temporais, são momentos diferentes, a pessoa vai chegar até aqui nesse momento. Então, está todo mundo junto, não tem essa coisa de hierarquia, né? Então, está todo mundo junto, não tem essa coisa de aqui.